O nono concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia ou com café acaba de ter seu prazo de inscrições e entrega de amostras prorrogado dando mais uma oportunidade para que os cafeicultores do estado possam participar Agora, os interessados têm até o dia 23 de agosto para se inscreverem e até o dia 30 de agosto para entregarem suas amostras nos escritórios locais da entidade autárquica de assistência técnica e a extensão rural do estado de Rondônia, o EMATER, sem qualquer custo O Concafé é uma iniciativa do governo do estado executada em conjunto pela Secretaria de Estado da Agricultura, pelo EMATER e pela Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril e Daron O concurso busca reconhecer e premiar os melhores cafés do estado fomentando a sustentabilidade e a qualidade da produção local A cerimônia de premiação está marcada para o dia 26 de outubro no município de Cacoal, onde serão anunciados os vencedores nas categorias geral, regional e sustentabilidade Esta premiação é aguardada com grande expectativa pelos produtores pois além de reconhecer o esforço e a qualidade do trabalho desenvolvido também abre portas para novos mercados, inclusive internacionais Os participantes deverão entregar uma amostra de 3 kg de café pilado devidamente embalados em saco plástico transparente e identificados Além disso, o produtor deve manter no mínimo 3 sacas de 60 kg de café homogêneo prontas para serem verificadas caso a comissão organizadora decida realizar visitas para conferir os lotes A avaliação das amostras será conduzida por uma equipe de profissionais altamente capacitados que realizarão tanto a classificação física quanto o sensorial dos grãos Essa competência técnica coloca Rondônia em destaque no cenário nacional do café reconhecendo e premiando a excelência do trabalho dos produtores locais